Porque essa é uma terra sem alegria. Por toda parte o homem conseguiu colocar a nua suas pedras de ferro. Sobre ela construíram suas casas onde suas famílias se degeneram lentamente. Em cada uma delas a loucura está espreita de novas vítimas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está me observando? Quer saber tudo? Quer ver a verdade? Ali, naquele quarto, atrás daquela porta, está a verdade. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto